Então, fala galerinha do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. E na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Gente, eu estava observando que eu passei duas páginas da aula passada. Deixa eu pegar meu módulo aqui para observar quais foram as páginas. Foi a página 11 e a página 12. E eu queria resolver essa página hoje toda, a página 11 e a página 12, como autocorreção. Então, se você ainda não fez essa atividade, dá um pause no vídeo, vai fazer. Depois você retorna e vê se vocês acertaram todas as questões. Eu passei essa atividade ontem. Como tem muita conta, a nossa aula hoje só vai ser destinada a resolver essas duas páginas, da página 11 e da página 12. Tá bom? Vem comigo. Lembrando, amanhã já tem avaliação virtual. Então, esse assunto vai cair na avaliação virtual. Tá bom? Então, já vou estudando esses e os assuntos que nós vimos desde o início da semana. Vamos lá. Questão de número 1. Luciana distribuiu R$12,50 igualmente entre seus 5 sobrinhos. Quantos reais cada sobrinho de Luciana recebeu? Então, letra A pede para você fazer uma estimativa do valor que cada um recebeu. Ah, aí cada um faz uma estimativa. Estimativa, cada um vai ter uma resposta pessoal. Um pode ter botado, eu acho que é R$2,50, eu acho que é R$3,00, eu acho que é R$2,00, eu acho que é R$2,75, eu acho que é R$2,00. Então, cada um vai colocar a sua estimativa na letra A. Então, a letra A pode colocar o Czinho de certo, porque estimativa não tem certo, não tem errado. Tem estimativa boa, estimativa ruim. Uma estimativa certa e errada não tem. Letra B. Calcule por meio do algoritmo quantos reais cada sobrinho de Luciana recebeu e compare o resultado obtido com a sua estimativa. Agora sim tem que ter a resposta certa. Então, vamos lá. Ela distribuiu R$12,00, bota aqui R$12,50, distribuiu por 5 sobrinhos. Então, é dividido por 5. Vamos lá. O que é que eu faço primeiramente, gente? Foi assunto da aula passada isso. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar a vírgula primeiramente. Como aqui eu tenho dois números depois da vírgula no dividendo, eu vou acrescentar dois zeros no divisor. Então, eu vou acrescentar dois zeros aqui e vai ficar 500, tudo bem? E aí, automaticamente, eu elimino essa vírgula daqui. A conta vai ficar R$1250,00 dividido por 500. Vamos lá. R$1250,00 dividido por 500 vai ser por 2, porque 500 vezes 2 dá 1.000. 500 vezes 3 vai dar 1.500, vai ser por 2. Vai ser por 2, né? 500 vezes 2 dá 1.000. Para chegar em 1.250, faltam 250. Eu vou botar aqui. De 1.000 para chegar em 1.250, faltam 250. E aí, o que é que eu tenho que fazer? O que foi isso? Volta. 1.250, para chegar em 1.250. O que é que eu tenho que fazer agora? Acrescentar um zero aqui e uma vírgula aqui. Então, 2.500 dividido por 500 dá 5. E não sobra nada. Então, a resposta é quantos reais cada sobrinho recebeu? Cada sobrinho recebeu. Vou botar aqui R cifrão. 2 reais e 50 centavos. Aí, vocês comparam para ver se as suas estimativas foram boas ou se foram ruins. Tá bom? Vamos continuar. Questão de número 2. Marcelo vai cortar uma tábua de madeira de 40,8 metros em 6 pedaços de mesmo tamanho. Quantos metros terá cada pedaço? Então, vamos lá. 40,8 dividido por 6. Eita, que 6 foi esse? Pronto. Eu tenho que primeiro eliminar essa vírgula daqui. Como tem um número depois da vírgula, eu vou acrescentar apenas um número aqui no divisor. Então, vai ficar. E aí, eu posso apagar essa vírgula. Aí, vai ficar 408 dividido por 60. 4 dividido por 60 não dá. 40 dividido por 60 não dá. Vou ter que pegar o 408 dividido por 60. Vamos tentar aqui? Vamos tentar por 5. Dá 300, né? 60 por 5 dá 300. Vamos tentar agora por 6. Por 5 ficou muito longe. Vamos tentar por 6. 60 por 6 vai dar 360, não é isso? É, 360. Ainda tá longe. Mas eu acho que por 7 vai passar. Vamos fazer por 7? Vai, vai passar. Vai dar 420. Então, vai ser por 6. 408 dividido por 60 é por 6. E sobra quanto? Por 6 deu quanto? 360. Pra chegar em 408, a gente vai ter que fazer essa conta, né? 408. pra menos 360. 8 menos 0,8. Aqui eu vou pegar emprestado. Vai ficar 10 menos 6, 4. Então, 48 que restaram. Como o resto deu 48, a gente ainda tem que continuar essa conta. Botar o 0 aqui e continuar colocando a vírgula aqui. Ficou 480 dividido por 60. 480 dividido por 60 vai ser por 7, né? Ou por 8. Vamos tentar por 8. Porque por 7 é 420. Por 8 vai dar quanto? Ah, por 8 vai dar certinho. Os 480. Então, vamos botar aqui que é por 8. E não sobra nada. Pronto. Então, quantos metros mede... Quantos metros terá cada pedaço? Cada pedaço terá 6 metros. 6,8 metros. Tá bom? Então, vejam aí se vocês acertaram. Gente, é imprecedível vocês estarem acertando pra vocês poderem estar acertando também na avaliação virtual. Vamos lá. Terceiro. Ligue a divisão ao respectivo quociente. 4,2 dividido por 3. Vamos eliminar a vírgula. Para eliminar a vírgula aqui, eu tenho que acrescentar um zero só. Um zero no divisor. E aí, eu posso eliminar essa vírgula. Vai ficar 42 dividido por 30. Vai ser por 1. E vai sobrar 12. Aí, eu tenho que botar o zero aqui e acrescentar uma vírgula. Já estou fazendo mais rápido, viu? 120 dividido por 30 dá 4. E não sobra nada. Então, vamos ligar essa conta aqui até o 1,4. Tá bom? Vamos fazer a próxima conta. 9,5. Dividido por 2. É a metade de 9,5. Quanto é que dá? Vamos lá. Para eu eliminar essa vírgula aqui, vou apagar logo essa vírgula, mas eu tenho que colocar o zero lá no divisor. Um zero só, porque só tinha um número depois da vírgula. Vai ficar 95 dividido por 20. Tá bom? Dá do 20. 20, 40. 60. 80. Por 4. 80 para chegar em 95. 15. Acabou a conta? Não. Eu vou acrescentar um zero aqui. E uma vírgula no quociente. 150 dividido por 20. Vamos lá. Tá bom? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 por 7, porque por 8 vai passar. Vai ser por 7, que deu 140, para chegar em 150, 10. Acabou minha conta? Não. Eu boto o zero aqui e agora eu não preciso mais acrescentar vírgula no quociente, porque já tem vírgula no quociente. Ficou 100 dividido por 20, que dá 5. E não sobra nada. Então, 9,5 dividido por 2, dá 4,75. Próxima continha. 26,6 dividido por 7. Eu já vou botar logo o que é dividido por 70 e vou apagar essa vírgula. Vai ficar 266 dividido por 70. Então, vamos tentar por 3. 70 vezes 3 dá 210. Por 4, acho que vai passar. Acho que vai ser por 3 mesmo, viu, gente? Passou. Deu 280. Então, é por 3. Por 3 dá 210. 210, para chegar em 266, tem que fazer essa conta, né? Então, vamos lá. Essa unidade vocês vão ter a conta para fazer, viu? 56, não é isso? Então, sobram 56. E aí, eu tenho que colocar o zero aqui e a vírgula no quociente. 560 dividido por 70. Vamos tentar. Vamos ser espertos um pouquinho, né? 3,8. Aqui, vamos tentar por 8 para ver se dá. 70 por 8. A gente tem que ser esperto, gente. A gente só vai conferir o resultado. Será que é por 8? Para eu não ficar tentando um bocado de número e gastando tempo, né? 7 vezes 8 dá 56. É isso mesmo, 560. Está vendo? Então, é por 8 e não sobra nada. Então, a resposta é 3,8. E a última, 61,2 dividido por 9. Eu já posso ligar aqui, né? Que vai dar 6,8. Beleza? Quarta questão. Gabriela foi às compras com a avó. Para elas, é mais vantajoso comprar 6 litros de leite da marca Leitoso ou uma embalagem com 6 litros de leite da marca Leitinho? Ó, 1 litro de leite da marca Leit... Ó, 6 litros de leite... Como é? 6 litros de leite da marca Leitoso. Leitoso é o de baixo. Então, 6 litros... Ó, 1 litro é 3,05. Então, 6 litros vai ser quanto? Vamos calcular. Vezes 6. Multiplicação de números decimais. A gente finge que não tem vírgula e resolve. Depois, a gente se preocupa com a vírgula. Não é isso? Estou resolvendo aqui. 6 vezes 3, 18. E agora, a gente coloca a vírgula. Depois de duas casas decimais, vai ficar R$18,30. Se eu fosse comprar 6 leites da marca Leitoso. Agora, eu vou pegar o tacu aqui. Vou pegar a cor verde para fazer 6 litros de leite da marca Leitinho. Que dá R$18,90. Então, é mais vantagem comprar do Leitoso. Que é R$16,30. Do Leitinho, R$18,30. Do Leitinho, R$18,90. Então, quem botou o que é mais vantajoso, o Leitoso acertou. Quinta questão. Pesquise em ofertas de supermercado um produto que seja vendido em embalagens com mais de uma unidade. Registre o nome. Aqui, essas respostas da quinta questão vão depender da sua pesquisa. Tudo bem? Resposta pessoal. Questão de número 6. Bianca resolveu comprar uma geladeira que custa R$1.299. Ela vai dar 10% do valor como entrada e pagar o restante em 3 parcelas iguais. Quantos reais Bianca vai pagar em cada parcela? Então, ela vai dar 10% de entrada. 10% de R$1.299 é quanto? Questão de número 6. Bianca resolveu comprar uma geladeira que custa R$1.299. Ela vai dar 10% do valor como entrada e pagar o restante em 3 parcelas iguais. Quantos reais Bianca vai pagar em cada parcela? Ela vai dar 10% desse valor aqui. 10% de R$1.299 é R$129,90. Então, ela vai dar 10% de R$1.299, ou seja, ela vai dar R$129,90 de entrada. Não é isso? E o restante ela vai pagar. Eu tenho que calcular o restante. Então, vamos fazer a conta de subtração aqui. R$1.299. Menos R$129,90. Porque ela está dando de entrada R$129,90. Eu quero saber o restante que ela vai... É esse restante aqui. Ó, 0 menos 9 não pode. Eu vou pegar emprestado aqui. Vai virar 8. E aqui 10. 10 menos 9, 1. A vírgula embaixo de vírgula. 8 menos 9 não pode. Vou pegar emprestado de novo. Vai ficar 18 menos 9, que é igual a 9. 8 menos 2, que é igual a 6. 2 menos 1, que é igual a 1. E 1 menos nada a 1. Então, é esse valor que nós temos que dividir em 3 parcelas iguais, que é o restante. Então, vamos dividir. R$1.169,10. É esse valor que eu tenho que dividir por 3. Mas aí a conta é com vírgula, né? Ui, a conta é com vírgula, não é isso? Como a conta é com vírgula e eu tenho dois números depois da vírgula, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar dois zeros no divisor. E aí, eu posso eliminar essa vírgula. Aí, eu posso eliminar. Aí, vai ficar 116.910 dividido por 300. Vamos lá. Vou responder de preto. 1 dividido por 300 não dá. 11 dividido por 300 não dá. 116 também não dá. Vai ser 1.169 dividido por 300. Tá bom, dá 300. 300, 600, 900. 1.200. Vai passar aí por 3. Por 4 vai dar 1.200. Por 3 dá 900. 900 para chegar em 1.169. 900 para 1.100. Vamos fazer essa conta. Menos 900. 9. 6. Vou pegar emprestado aqui. 269. Então, eu vou botar aqui que sobram 269. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que abaixar agora o próximo número, que é o 1. Vamos abaixar o 1. Que aí vai ficar 2.691 dividido por 300. Né? 300, 600, 900. 1.200, 1.500, 1.800, 2.100, 2.400. Vai passar se eu botar por 9. Vai ser por 8. Por 8 dá 2.400. 2.400 pode chegar em 2.691. Então, vamos fazer essa conta. 2.691. 1 menos 2.400. 1 menos 0, 1. 9 menos 0, 9. 6 menos 4, 2. Então, a resposta que sobram 291. Acabou a minha conta? Não. Ainda tenho mais um número para eu baixar. Eu tenho que abaixar o número 0. Ficou 2.910 dividido por 300. 2.910 dividido por 300 vai ser por 9. Quer ver que é por 9? É, porque por 9 vai dar 2.700. É o que chegar mais próximo. É por 9. Vou botar aqui que é por 9. 2.700 para chegar em 2.910. 2.210. Essa daí ficou fácil para a gente fazer a conta na cabeça. Agora, a minha conta acabou? Não, porque eu tenho que acrescentar mais um zero aqui e botar uma vírgula aqui. Tá bom? Então, ficou 2.100 dividido por 300. 2.100 dividido por 300. Eu acho que vai ser por 7. Vamos ver. É, isso mesmo. 7 vezes 3, 21. É isso mesmo. 2.100. Deu exato. Vai por 7. E não sobra nada. Então, qual foi a pergunta? Quantos reais Bianca vai pagar em cada parcela? Ela vai pagar em cada parcela. Vou botar aqui. 389,70 reais. Tá bom? É isso que ela vai pagar em cada parcela. Gente, eu gostei dessa questão, viu? Ninguém teve dúvida. Eu não vi ninguém me perguntar dessa questão. Eu acho que eu vou botar uma questão dessa na prova. Olha quantos cálculos a gente fez. Legal, né? Eu gosto de questão assim. Vamos lá. Questão de número 2. Gente, se tiver dúvida, tem que me perguntar. Não pode ficar em dúvida. Ah. Eu vou deixar a atividade para vocês fazerem. Atividade das páginas 14 e 15 para vocês fazerem para casa. Viu? Aí em casa. Mas, um lembrete. Nessa questão 2, tem várias questões assim. Como é que eu calculo 3 quartos de 50 reais e 40 centavos? Você vai pegar, primeiramente, 50 reais e 40 centavos, né? Vai dividir pelo denominador. Vai dividir pelo denominador. E depois, o resultado você vai multiplicar pelo numerador. Multiplicar. Tô falando isso porque a gente já sabe dividir e a gente já sabe multiplicar. Só tô lembrando como é que calcula. 2 quintos de 41,5 metros de arame. Então, você vai pegar 41,5. Dividir por 5, que é o denominador. E depois, multiplicar por 2. Façam essas contas que a gente corrige na próxima aula, tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.